Bem-vindos ao Plantão Flau Bolado, 12 de julho. Tudo sobre o Mengão aqui pra você. Renato Gaúcho mudou o planejamento do Flamengo, previsões sobre Gabigol. O Flamengo ainda não desistiu nem de Kennedy, nem de Thiago Mendes. E Renato Gaúcho promove Lázaro e Noga para o time principal. Vem comigo, Flau Bolado. Renato Gaúcho mudou o planejamento, galera. Vou explicar pra vocês como funcionava antes. Quando o Flamengo jogava fora do país, fazia assim. Treinava na segunda-feira pela parte da manhã, viajava na segunda-tarde e treinava na terça-feira já no outro país. Como o Flamengo chegou, pra ele poder se ambientar com a galera lá e ficar junto com o time, aí o Flamengo vai treinar hoje no Nindurubu, vai treinar amanhã no Nindurubu, aí só vai viajar terça-feira pra jogar na quarta, tá bom, galera? Tudo explicadinho pra vocês aí. A tal de sensitiva na internet aí, falando do Gabigol, o lance de avião que vai cair, galera, não vamos mudar a moral por isso não. Ela quer moral, ela quer Ibope. Quanto mais a gente falar, mais a gente quer falar o nome dela, a galera vai pesquisar, mas ela cresce, precisa de mulher pra lá. Respeito às religiões, precisa de mulher pra lá, tal de sensitiva. Informações que circulam na Gávea, galera. Que o Flamengo ainda não desistiu, nem de Kennedy, nem de Thiago Mendes. A gente tá só esperando o aval do time deles lá, pro Flamengo mandar os dirigidos daqui, pra poder negociar o empréstimo por eles, tá? Mas vai ser por empréstimo. Mas ainda tá rolando negociação. Pra terminar, Renato Gaúcho gosta de jogar com a base, galera. Já subiu o Noga e subiu o Lázaro pro time principal. Eles dois já foram até relacionados... O Lázaro até foi relacionado pra esse jogo de agora. E o Noga já vai treinar com o time principal. Ele gosta da garotada. Ao contrário do Roderio Senna, que não dava moral pra base, o Renato Gaúcho gosta de jogar com a garotada. Tamo junto. Segue o Flamengo nas redes sociais.